Instale um refletor mesmo onde não há energia elétrica. Essa é a nova proposta dos refletores de energia solar da G-Lite. Eles vieram em duas versões, com 1.200 lumens e 600 lumens. Eles são refletores que possuem os módulos de LED separados do painel solar. Esses refletores são conectados através de um cabo com 2 metros de comprimento e conexão IP66 entre eles. Isso impede a entrada de água das partes. Os refletores possuem autonomia de 10 a 12 horas, com ciclo de recarga de 6 a 8 horas. E eles possuem também controle remoto com várias funções. A função automática, que ativa o produto assim que o sol se põe. A gente possui ele com timer de 2, 4 ou 6 horas. São dimerizáveis e são à prova de chuva. Você encontra esse refletor em dois modelos, com 600 lumens e 1.200 lumens. O produto já está disponível nas melhores lojas da sua região. Acompanhe a G-Lite nas redes sociais. Arroba G-Lite Brasil